Com a aproximação do inverno, o corredor amador tem que tomar alguns cuidados importantes para que a prática da sua corrida, do seu treino, da competição, aconteça dentro de níveis de segurança e que possibilitem a ele até uma evolução e a não interrupção da sua atividade. O primeiro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é o aquecimento no início da sua atividade. Independentemente do treino, o aquecimento é sim uma parte importante da sua sessão e nos dias mais frios ele tem que dedicar um tempo maior, uma parcela maior da sua sessão de treinamento. O corpo necessita de sair do estado de repouso até um nível de exigência maior, saindo de uma demanda de calor básica, de um trabalho de equilíbrio, para uma exigência maior. Ele precisa fazer com que esse acontecimento seja gradual e que principalmente possibilite a mudança e o acontecimento de todas as reações químicas e fisiológicas do seu corpo. Tchau! 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 Tchau!